Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos na BR251, chegando em Salinas, Minas Gerais Vem comigo e acompanhe mais uma viagem do canal E é isso aí galera, beleza? Estamos na BR251 então Vamos descer a serrinha ali e estamos chegando aqui na cidade de Salinas Cidade muito conhecida pela cachaça, né? Cachaça famosa, Cachaça de Salinas Nesse vídeo eu vou mandar até um abraço aí pro meu amigo Diego Canabarro Da barbearia Canabarro, lá em Santa Vitória do Palmar O Diego que gosta de uma cachaçinha E ele sempre me fala da cachaça de Salinas Vamos ver se comprou uma cachaça pra levar pra ele, né galera? Não podemos deixar, se ele souber que eu tive aqui e não levei uma cachaça pra ele Quando eu for cortar meu cabelo lá, ele vai fazer um corte diferenciado De repente eu gosto que passe a lâmina na cabeça e ele vai fazer um moicano em mim Aí ele me deixa mal E meu moicano tem que ser invertido, né? Porque não tem cabelo no meio Aí sabe como é Estamos chegando devagarinho, sem muita pressa Vamos passar, na verdade, por Salinas, né? Então aí a cidade, aí ó, lado direito Entrando pra Salinas aí, ó, nosso lado direito Cidade famosa aí pela cachaça Já mandando um abraço especial pra galera toda De Salinas, pra quem acompanha o canal aí Montes Claros, Divisa Alegre lá pra frente Galera de Minas Gerais Meu amigo, meu parceiro Zé Carlinho de... De... Me esqueci o nome da cidade agora Ixi, me fugiu o nome da cidade do Zé Carlinho Se tu lembra, a Fernanda não lembra aqui também Mas enfim Um abraço pro Zé Carlinho Poços de Caldas, meu Deus Esqueci o nome Esqueci o nome da cidade do Zé que tinha esquecido Poços de Caldas Um grande abraço pra Zé Carlinho de Poços de Caldas E é isso aí, galera Nós Dando continuidade a nossa viagem Vários vídeos aí pra vocês aqui na região Vou botar pro lado aqui Eu ia passar, mas tá numa subida A largura dessa criança que vem da nossa frente É 3 metros E aí sabe como é, né galera Tem que respeitar Então eu quero agradecer a galera que tá chegando Você que tá chegando pela primeira vez aí no nosso canal Primeira vez que tá visualizando um vídeo nosso Seja bem-vindo ao canal Espero que curta aí Nossos Nossas viagens Que a gente tá sempre aprontando aí na estrada Tô freando aqui na estrada Tô freando aqui, galera Eu achei que ele ia passar pro lado direito aí Mas o cara não tá dando a vez Mandar um abraço especial pro meu parceiro Adriano Laurindo Sabe por que que eu lembrei do Adriano agora, galera? O Adriano é colega da Grau aí Mas é inscrito do canal Antes mesmo de entrar na Grau Vocês já viram o vídeo aí? Aquele vídeo que eu fiz com os inscritos O Adriano e a Vera lá Então mandar um abraço pra ele Sabe por que que eu lembrei? Porque antes de entrar na Grau Ele trabalhava com isso aí Essas pranchas compridas aí Pelo que ele me falou Eram as alongadas Que ela alonga o O meio do chassi da carreta Ela alonga Pra quem carrega aquelas Aquelas Um negócio de concreto comprido Lá pra fazer Estaca Estaca Eu acho que é estaca que chama Não acho que não Ele trabalhou com parte de estaca também Mas não é estaca Acho que não é É É As colunas pra fazer Fazer galpão Essas coisas aí Pilares de concreto É uns pilar É pilar Mas enfim Eu sei que ele trabalhava com as pranchas E carregava esse tipo de Pelo que ele me falou Acho que ele até andou carregando torre também Umas coisas assim Não sei ao certo E agora olhando essa prancha larga aí Lembrei dele Que ele tá sempre falando As carretas alongadas E E o cara Diz que é fera no negócio Essas carretas alongadas Olha que lugar bonito galera Pedreira dos dois lados Aqui um trevinho Tá vendo as placas aqui Aqui entra pra salida Na direita aqui também Itaiobeiras Pra esquerda Nós vamos entrar aqui galera Ó Eu vou Vou entrar aqui E eu vou dar uma paradinha aqui no posto Vamos chegar aqui Dar uma paradinha Bater pneu Isso aí é De praxe né Faz horas que a gente tá andando aí Eu não bati pneu ainda Então Vou dar uma paradinha aqui E Pra bater pneu E já volto galera Então galera Acabamos de sair do posto ali Esqueci de ligar a câmera Na hora da saída Bati pneu ali Já cuidamos Dar uma olhada na nave E eu tinha desligado a câmera Esqueci de ligar novamente Só liguei depois que saí Faz parte Então vamos descer agora aqui Galera Desci no Eu Eu particularmente não gosto De cachaça né Mas também não tenho nada quem goste E desci ali no No restaurante Ali pegar um bolo aí Bolo de milho Eu e a Fernanda Pensa num casal que come milho Eu e a Fernanda É pamonha É Bolo de milho Cural Suco de milho Olha Se tem um troço que a gente sempre deu certo Foi no sonho Os dois são apaixonados por milho Enfim Aí parei ali pra comprar um bolinho ali E aí tava olhando ali galera O posto ali tem uma Tipo um negócio de monstruário de cachaça assim ó Né Mas tem cachaça Eu nem sabia que Que a primeira vez que eu paro ali na verdade né Eu sempre passo por aqui Sei da cachaça Mas nunca tinha parado pra Pra olhar ali né Só de salinas aqui ali Pelo que eu percebi Deve ter mais de 30 tipos de cachaça Enfim Ó Aqui um restaurante Churrascaria Salinas Cachaçaria Salinas também Lá direito ali ó Tipos de cachaça Que é aqui da região né Eu ali vi Tem cachaça ali até de 300 reais Pelo amor de Deus Nem sabia que tinha cachaça tão cara assim Também as embalagens galera Pra quem gosta sabe Fazer uma Fazer uma Como é que eu vou dizer pra vocês Fazer uma adega Um negócio assim de cachaça Pra quem gosta é legal Tem Bastante tipos ali Embalagens diferenciadas né Mas Deixo pra quem gosta mesmo de cachaça Que não é meu caso Não que eu nunca tomei né Já tomou uns golinhos aí Mas não sou muito chegado Não é meu Meu perfil E é isso aí então Dando continuidade a nossa viagem Seguindo ali sentido Rio Grande do Norte Eu era pra ter pego a câmera ali E mostrado ali né Ali o ambiente Ali o lugar ali Mas eu desci lá rapidão Quando voltei Já liguei o caminhão Saímos e acabei esquecendo Até de ligar a câmera Mas é isso aí galera Lugar bonito aí As Minas Gerais BR 251 BR 251 E agora Vamos até Vamos na continuidade aqui Até chegar na 116 Próximo destino aí Temos Pelo que eu estou vendo aqui Acho que está uns 110 quilômetros Até a 116 Acho que é isso Não tenho certeza Então ali Então ali É hora que entrar a 116 Vamos sair ali perto do Do posto do Faizão E aí depois Já em seguida Divisa com a Bahia E aí Tocar o barco Já mandar um abraço Então especial Para o meu parceiro Macláudio O baiano de Ilhéus Meu parceiro aí Baiano de Ilhéus Parceiraço nosso Da Transportes Grau Vocês já viram Vídeos dele aí Comigo né Lá na Argentina Lá o Homem Friolento O cara pegou No meu pé Naquele vídeo galera Não sei se vocês Lembram lá Por causa da minha Esponja de lavar roupa De lavar louça Roupa nada Lavar louça O cara Tive até que comprar Uma esponja Para mim Ainda ficou rindo Da minha esponjinha Fazer o que Quem viu o vídeo Quem não viu Procure lá É Um baiano perdido Na Argentina Acho que é mais ou menos assim O texto O O O O O nome do vídeo Lá que eu coloquei Se eu não me engano É assim Um baiano perdido Na Argentina Pensa num cara Num cara Nota mil O famoso Macláudio Macláudio Pra quem não sabe Galera Ele Faz parte do grupo GFS Também Grupo Fronteira Sul 33 AM Rádio Frequência O cara é Depois da nossa viagem Ele ficou apaixonado Pelo grupo GFS Pediu se tinha como Como ele entrar no grupo Aí a gente Falei lá com o Piqueno Lá com o Carreirinha Escolhi autorizar A gente colocou Ele lá no grupo E hoje ele faz parte Do grupo GFS Tem bandeira No caminhão Adesivo Comprou A primeira coisa Que ele comprou Foi a jaqueta Do grupo O cara é ninja E é isso aí Estão já mandando Um abraço Também pra galera Do GFS Um abração Aí pra galera Que nossos parceiros Aí do canal Já disse Como é a meia Estão sempre divulgando Nosso canal também Um abraço Pra galera Em geral Lá E é isso aí galera Mais um vídeo Pra vocês Vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostou Deixe seu comentário Sua sugestão Sua crítica Deixe seu like E você que não é inscrito Inscreva-se no canal É galera Pode se inscrever Fique à vontade Seja bem-vindo também E é isso aí Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar Na sua bolé No seu trabalho E tudo de bom E fui Esqueci de tudo de bom Agora sim Agora fui